Eu comecei jogando futsal, com 22 anos eu cheguei no Taubaté, no Taubaté eu passei, teve uma breve passagem pela Portuguesa, da Portuguesa fui para o esporte trabalhar com o Jonas Norias, que é o técnico da Seleção Sub-20, fiquei dois anos trabalhando com ele, do esporte eu tive uma breve passagem pelo 3B, pelo Palmeiras, o ano passado eu passei pelo Grêmio e esse ano eu vim aqui para o Cruzeiro. Cara, é a profissão que eu escolhi para a minha vida né, antigamente a gente fazia mais por amor, hoje é por amor e pela evolução que a gente está alcançando, também está sendo por profissão, a expectativa do time está muito alta, a gente vem treinando com bastante vigor, com bastante empenho, já sabemos as equipes que a gente vai enfrentar, eu acompanhei um pouco da final do ano passado, creio que a gente vem trabalhando em cima dos erros também que a gente vinha cometendo, não só no ano passado, mas também esse ano no Brasileiro, a gente vem trabalhando em cima dos erros para chegar na competição mais forte do que a gente já estava vendo. eu sou uma pessoa que acredita em energia, então toda energia positiva que chega, que você transmite para outras pessoas, faz o ambiente de trabalho ficar mais alegre, ficar mais leve e isso é o principal assim, no trabalho. eita, fora do campo a gente é resenha, fora do campo eu gosto de resenhar, principalmente postar vídeos, porque eu gosto de alegrar o dia das pessoas, se eu vejo que uma pessoa está meio triste no canto, eu já vou lá encher o saco dela para fazer ela rir de alguma forma e esses vídeos que eu venho postando no Instagram, vem trazendo resultados, por exemplo, mandam mensagens para mim, falando que de alguma forma os vídeos que eu venho postando alegrou o dia das pessoas e isso para mim é tudo. Cara, o torcedor é uma energia a mais para o time, porque de fora eles transmitem a alegria energia que é torcer pelo clube, que é tipo ter um amor pelo clube, isso é, transmite para gente que está dentro de campo, essa energia boa de fora transmite para quem está dentro de campo e isso é muito bom para gente que joga, principalmente quando os torcedor grita, elogia, mesmo que xinga, mas a gente vai lá dentro do campo a gente tenta dar um melhor assim, principalmente para a torcida. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.